A prova que o temor faz parte da adoração é a palavra de Allah de la Jalal. Não temão a eles, porém temão a mim. Alcorão 2150 1 E a prova que se voltar arrependido faz parte da adoração é a palavra de Allah de la Jalal. E se voltem arrependidos para o Senhor de vocês e submetam a ele. Alcorão 3954 2 A prova que o pedido de ajuda faz parte da adoração é a palavra de Allah de la Jalal. Só a ti adoramos, só a ti pedimos ajuda. Alcorão 1. 5 Do mesmo modo o hadith autêntico onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz Se você for pedir ajuda, então peça ajuda a Allah. Tirmedi 3. A evidência que o pedido de ajuda é uma adoração da palavra de Allah de la Jalal. 3. A evidência que o pedido de ajuda é uma adoração da palavra de Allah de la Jalal. 4. Lembre-se quando vocês pedirão socorro ao Senhor de vocês. 5. E ele respondeu, certamente, eu reforçarei vocês com mil anjos. 5. Um ato atrás do outro ao corão. 5. A prova que oferecer sacrifícios faz parte da adoração é a palavra de Allah de la Jalal. 5. Diga 6. Por certo, minha oração, meu sacrifício, minha vida e minha norte pertencem a Allah, o Senhor do Universo. 6. Ele não tem parceiros. 6. Ao corão. 6. 1-6-2 para 1-6-3. Existe um hadith autêntico onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz 6. Que Allah de la Jalal amaldiçoe aquele que oferece sacrifício para outro que não seja Allah de la Jalal. 6. 6. 1- Medo. 7. É o medo baseado no conhecimento da grandeza daquele de quem se tem medo e o conhecimento à sua completa supremacia. 7. 2-Voltar-se arrependido, voltar-se para Allah de la Jalal, fazendo adoração e se afastando das desobediências. 8. Se voltem, ou seja, voltam para o Senhor de vocês e se submetam a ele. 9. Ou seja, entreguem seus assuntos para Allah de la Jalal, pois você é um servo. 10. E o servo deve se entregar ao seu Senhor. 11. E o Senhor é Allah. 11. Como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Senhor é Allah. 13. Pedido de ajuda. 14. Pedido de ajuda, por exemplo, só a ti adoramos, só a ti pedimos ajuda. 15. Neste versículo, a frase está inventada propositalmente, ao invés da frase estar adoramos somente a ti. 15. A oração está como só a ti adoramos e isso indica restrição. 16. Significa, não adoramos, senão a ti não pedimos ajuda, senão a ti. 16. Se não a ti. 16. Pedido de proteção. 17. Pedido de proteção contra algo indesejável. 18. Prejudir preço, proteção. 19. Significa, eu me dirigir a ti. 19. Ou Allah, eu me apego a ti. 19. 5. Pedido de socorro. 20. Significa, pedir alívio, dificuldade e destruição. 20. O pedido de socorro, de ajuda ou interação só podem ser direcionados para um ser humano se forem cumpridas. 21. Quatro condições. 22. Estar vivo, presente, ser capaz e ser em um meio. 22. Seis, oferecer sacrifícios. 23. Tirar a vida do animal fazendo com que o sangue seja dermando de forma prescrita. 23. O que é o sangue? .